Transporte de grão, são quantas toneladas? Eu sei que a gente tá indo pro bairro Poça, saindo da Fazenda Rodobrasil 22 toneladas Aí ó, 22 toneladas de grão saindo do bairro Poça Ó, saindo da Fazenda Rodobrasil Com destino ao bairro Poça Tá ficando é doido No vovão aqui ó O homem já tá enlouquecendo Só o JV é barbeiro Agora, primeiro comentário lúcido dessa live, cara Primeiro, primeiro comentário lúcido dessa live Calma aí, dá aquela reduzida ali Pô, mas se a gente já iniciou aqui, tá? Qualquer coisa, se você conseguir entrar de novo aí Você pega a carga e encontra com a gente no caminho E aí, Yumi? Tudo jóia? Garrou já, tá vendo? Não, só freio pra não fazer a curva Você freou pra não fazer a curva? Não, sério Pra não fazer a curva? Pra não bater no coisinha Ah, o coisinha Se eu fosse naquela velocidade, ia bater na grade Na cerca Grade é de ferro Vai esses caras Vai esses caras corregindo Adivinha qual caminhão que tava no Newton Com certeza E aí, Bruno Tudo jóia? Salve, Isaac Tudo jóia? Eu não tenho amigos mais não, Márcia Ai, complica Chama vocês todo dia Joga pra ver outro Pera, Dying Light 2 Depois de gerar o Days Gone Eu não vou jogar esse jogo não Porque tem gente querendo jogar comigo E eu não quero jogar com essa pessoa O que? O que? Eu chamei pra jogar Seu Pestites Aí, tá vendo? Então não é você, pô É, então se do meu aí é a toa Ah, mas é uma boa ideia, viu? Eu tenho que jogar Dying Light 1 Seu nome é Tauan? Ih, Tauan É nóis, Yumi Yumi Como é que é o nome da mulher lá do Far Cry 4? É Yuma, né? É Yuma Yuma Meia irmã do Pagamin Nossa, falando nisso Eu tenho que colocar a roupa do... Nossa, que eu quebrei meu caminhão Tem que colocar a roupa do... Do Pagamin lá no nosso personagem No agente, né? Que é o personagem mudo Do lado do Far Cry 5 Que tá com a roupa do Vaz Eurotruco? Seu jogo favorito aí sim, Paulo JV, rei da barbeiragem Ô, JV Cuidado com essa esquina aí, JV É isso que eu diminuiu agora Acho que eu fiz a curva muito cedo Eu tô vendo isso O importante é não fazer É não deixar de fazer O importante é não fazer Ele varando a curva Não Cara, eu coloquei a caixa de transmissão errada aqui nesse caminhão, cara Tá com as marchas muito loucas, velho É nóis, Bielzinho 90km, JV Olha, licrópito Boa, velho Caminhão transportando ele cropped JV, vamos acelerar, hein, JV Pode pisar, então Uai, rapaz Vou tentar chegar e não sei Se eu não chegar e não sei É porque eu vou passar você Meu caminhão aqui já tá a 110km por hora E isso porque tem 15 marchas Já colou o ponteiro faz um tempo Que isso, velho Tá de hack Aí, aprendeu com o Juan, galera Aí, velho Coloquei a marcha toda errada aqui, velho Não pode quebrar o caminhão Olha isso, galera Tá parecendo que o meu caminhão tá desligado, cara JV, já foi embora Cuidado com essa curva aí Vocês estão ligados, é? Não, minha suspensão tá esquisita Tem que diminuir muito pra fazer curva Olha o caminhão do ZDX Eu diminui a altura do meu pé Afundando ele aqui no acelerador Na ótima de agulha Olha aí, olha como é que vai Como é? Nunca mais vi foto Desumilde Desumilde Por que você saiu da gangue mercenário? Sai da gangue mercenário não, tô doido? Tô lá até hoje, galera Ó, aqui é onde a espécie também chora, né? Aqui tá trânsito Aqui tá trânsito Não, calma, calma Calma, JV Calma, JV JV não tem calma, galera Já tá vendo se tem um gangue que ele não tem É calma Cara Eu tô indo nessa fila Nossa, velho Olha a fila de carro, galera Na nossa frente, mano Nem cortar dá Porque tá muito grande Nossa, mano Quem vai tombar primeiro? Ninguém Aqui é só motores qualificados Não tem nem velocidade pra tombar Aí, ó Agora, galera Puxou o PC da tomada Daqui a pouco ele fala Nossa, puxou o PC da tomada Aqui sem querer Chutei a tomada E aí, Natan, Henrique Tudo jóia? É nóis, mano E aí, José Torres Chutei a tomada Galera, valeu Todo mundo tá deixando o like aí na live, hein? É nóis É nóis Que isso, JV? Cortou pro lado Cortou pra dentro É só pra ver Não é pra comer, não? Aquela brechinha pra ver Mais pra frente Ah, tá Nossa, tem uma rotatória ali ainda, velho Tamo passando por centro registro Que é agora, galera Pro HWTDS Galera, esse jogo aí é o do Deixei até o caminhão Deixei até o caminhão morrer Tá aí, ele não vai passar aqui, não? Tá parado aí? Tá todo mundo parado Vamos, tô atrasado Não, o PC não quis mais mesmo Ah lá O PC do Armatiz Xingou ele de bobo E mandou ele tomar vergonha na cara Ai, ai, ai Eu não vou demorar muito também não, Armatiz Que eu também tenho que gravar Far Cry 5, cara Hoje ainda Ligou? Agora que você parou, hein? Fica aí Não Nossa Isso porque tá escrito Pare pra eles, né? Ainda E aí, Gabriel Borges É nóis, José Torres Tamo junto, meu rei Galera Tem uma cidade que a gente passa, mano E pelo amor de Deus Já sei De onde tirei a inspiração De deixar o carro morrer na autoescola Ruan Ruan Na autoescola tem problema não, Juan Você não pode deixar de morrer na autoexame No dia do exame No dia do exame Se você deixar o carro morrer Você vai aparecer o RD Gameplay Ó, aqui também nunca teve acidente Ligou ou não a notícia? Ele nem desligou não Ele só Travou tudo Oxi O discórdio só Quando eu vejo o caminhão do JV Eu até saio da frente do notebook Pra mim não ser atropelado Aí, ó Grupo dos barbetos Cadê você mesmo, velho? Tô aqui entrando na rua do posto Ô, louro Mas você vai abastecer? É a rua que a gente tá aqui entrando Ô, cara Você vai pra direita? Então já vou Você vai pra esquerda E eu vou pra direita Nossa, tem uma curva Tenebrosa aqui, ó Tá fazendo academia? Tô, mano Pedreiro fez eu subir um muro lá ontem, cara Pedreiro? É, eu tô fazendo Mas eu tô indo lá na academia Galera, eu não tô indo Tipo, igual eu ia antes, não, galera Desanimei totalmente, cara Eu só não parei de ir na academia Porque foi uma luta tão grande Pra me ganhar este pezinho Que eu ganhei Pra voltar Aí agora eu vou parar de ir, cara Aí eu tô indo um pouquinho Hoje mesmo eu fui lá Malhar a perninha Vou espreguiçar aqui em casa Que é agora, velho Como é que é? Como é que é? Não largou demais Tentando encontrar a Dona Graça, sabe? Não tô achando ela aqui, não, velho A sua academia é levantamento de garfo, né? Qual foi, galera? Voou nada, Vilma? É Vilma, não? Esqueci seu nome E falou seu nome aí E aí, Marinice Tudo jóia? Pode pisar Tô indo só na embala Que aqui é decida O meu caminhão não passa Chega na décima primeira Que o caminhão não anda mais Parece que desligou, velho Oxi, o meu vai até a décima segunda só Pois é Eu tô te falando que eu coloquei O negócio errado aqui Coloquei o trem errado, velho E o Call of Duty Call of Duty vai rolar, hein, galera WW2 A gente tirou ele em live Aqui no canal Lá no canal RDzinho Eu vou fazer uns vídeos dele, galera Ele não joga Dead Island Tá muito bom Não me encantei, não, galera Quem sabe um dia eu me encanto Igual Days Gone mesmo Nunca tinha me encantado Aí eu falei Não, vou dar uma chance pra esse jogo Porque eu fui na casa do meu tio Eu vi meu tio jogando Aí eu falei Não, vou dar uma chance pra esse jogo Achei da hora E gostei do jogo Tô viciado no Days Gone Chego no Far Cry Aperto os botões tudo errado Achando que eu tô no Days Gone Parei de jogar jogo no controle Só um GTAzinho nas corridas Eu te falo É claro, meu filho Pode olhar com os últimos mata-mata Eu nem ganhei Ganhei só bala na cara Days Gone Também nunca me encantou 35 mortes no Far Cry 3 É ruim No Far Cry 3 Foi 35 mortes? 35 Ah, ali eu não duvido não Porque eu morri demais No Far Cry 3 mesmo, velho Pra mim foi o Far Cry Que eu mais morri na minha vida Nossa, mas 35, galera 35 é muita morte, velho Vocês não acham? Nossa, olha o combate ali Olhando pro chat Ó, o caminhão não acelera, velho Chegou ali Parece que desligou O que é que esses machistas Caçando aqui? Ó, machista do nada aqui Meu Deus, tá vindo com uma bala Tô não, tô controlado Ai, ai, ai Ai Vem do céu Vem do céu Essa placa aqui é feita de que, velho O que que aconteceu? Essa placa Essa placa aqui é feita de que, velho Vem Essa placa aqui é feita de que? Não, vou entrar na fazenda área aqui Pra reclamar com eles Nossa, velho Eu ia cortar de um lado Eu vi que tava vindo o carro Eu joguei pro meio do mar Ai Foi mal Dei de cara na placa Mais de 100km por hora, velho Meu Deus Agora meu caminhão tá com 50% de dano Mais de 50%, velho Ô, o God of War Gostei, gostei Eu só não terminei de jogar as missões secundárias lá no Ragnarok, né galera? Até hoje esperando Pois é, cara Teve um dia desse aqui que eu quase liguei o PS5 aqui e fui jogar, fazer uma livezinha jogando Meu caminhão desligou, cara Volta lá pra guinchar o âmbito Olha isso, galera Mal funcionamento do motor, cara Também levou a placa de ferro no peito Eu não entendi Parou o caminhão Não, ele foi desviar de você Rapaz Véi Eu fui te ultrapassar Véi, meu caminhão Não liga Olha isso, galera O meu desligamento Na hora da curva Ah, galera Não liga, galera Causei um congestionamento pequenininho aqui, mano Não quer ligar, cara Ligou Quantos caindo? A gente tá uns 6, você deve ter uns 10 Nossa, galera E aí, Itális? Fala comigo Sumido nada Tô gravando igual um doido Só que eu tô postando mais vídeo lá no canal RDzinho RDzinho me contratou O RD não quis aumentar meu salário Aí o Robert foi trabalhar no RDzinho Que agora é 3 pessoas Antes era só 2 Antes era só o Robert e o RD Agora é o Robert, o RD e o RDzinho Borderlands? Ah, cara Desligou de novo, véi Eu não vou conseguir fazer a entrega, não, mano Tem um quebra-choque aqui na frente Ah, véi Nossa, mano Vai ter que ficar bom, gente Ele virou embalado Ele acelera aí Oi Acelera aí, véi Não faz meu caminhão parar, não, véi Não faz meu caminhão parar, não Pelo amor de Deus Que isso? Cadê ele? Eu passo Cadê ele? Ele quem? O JFV Ele entrou dentro de um trem ali Nossa, o quebra-choque aqui, véi Eu tô olhando ele no mapa aqui pra ir embora, galera Nossa, galera O caminhão tá igual ele na academia Que isso, pô Agora você tá pelado Fraco O chapaz ainda tá na academia? Eu sou fortinho Eu só não cresço, galera Tem uns caras que chegam Os caras, tipo Grande Deve ter aí um metro e setenta Um metro e sessenta Por aí E com os braços desse tamanho, véi Eu falo, não O maluco é forte Aí o maluco vai fazer o exercício Pega um pezinho, véi Que eu fico olhando pra cara dele assim Aí eu lá com o meu braço Parecendo uma ripa Pô, lá e pego muito mais peso que o cara Consigo fazer a execução correta Certinha Mas é por causa, tipo assim Os caras é menor Aí parece que a massa junta mais Agora eu Mais de um metro e noventa Tem que espalhar a massa Pra esse corpo, véi Ó, véi Tem mais, véi Eu tava olhando lá o vídeo do Júlio Cossiello Ele tá tentando chegar a cem quilos E ele tava com noventa e sete Aí ele tava com o corpo mais cheinho Senão eu vou ter que ficar Chegar a noventa e sete Mas eu morri pra chegar a oitenta e dois Imagina chegar a noventa e sete Eu do seu lado eu me sinto um anão, então Você é um anão Fala comigo, Deus Abra comigo, my friend Passa lá, visione RP nunca Galera, eu cheguei aqui na empresa Eu só não sei onde estacionar, galera O que é isso, Amaxiz? Olha o outro Esqueci do freio Ai, 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 cara Eu larguei o volante Estalei o dedo aqui que deu Eu não sei onde que é pra estacionar isso aqui, não, véi Estou subindo aqui, subindo, subindo Não pegou ela aqui? Que? Ah, olha ali onde é pra me... Olha ali onde era Não sei vocês, mas quem foi estacionar e entrar pela esquerda vai ter... Isso, por onde o Amaxiz entrou aqui, ó Calma aí, Amaxiz Vou ter que fazer um trem muito louco aqui Mas eu não vou estacionar primeiro, não Só vou dar a volta aqui, ó Agora se a sua vaga estiver aqui, você já estaciona Que eu vou lá virar o caminhão de novo Lá ele em mil vezes Como assim? Amaxiz, o maior barbeiro do mundo Pois é Longe de mim Pois é, pois é Nossa, eu consigo parar errado, Amaxiz Um freio, tô te parando Aí, galera, agora é só esperar esses barbeiros estacionar Pra mim tem que estacionar ele também, ó Ah, mas o caminhão não quer ligar, galera Ligou Nossa, velho Hoje não, Davi Mas o meu caminhão não quebrou hora nenhuma, tá? É nem no comboio, tá? Você entrou no nome depois Não, agora eu ia bater ele com tudo Só que aqui não tem física Ah, bobão, bobão Ele falta ele de cabelo, ele falta ele de inteligência Que português Beleza, tá entregue, galera Sem acidente nenhum Nessa viagem, ok? E isso que é muito bom E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri